E depois de uma semana de muitos preparativos, finalmente a Hollywood Boulevard está quase pronta para o Oscar 2015. E Hollywood aqui continua cobrindo a Oscar Week para vocês, mostrando os bastidores da maior premiação de cinema do mundo. A gente está aqui desde segunda-feira, hoje já é sábado, está quase tudo preparado para o Oscar. E esse espaço abriu hoje, eles terminaram hoje, o tapete vermelho já foi colocado. Aqui nós estamos entrando no Double Theatre, que é o antigo Kodak Theatre, o mesmo lugar, só mudou mesmo de nome. Então, amanhã, domingo, as celebridades vão desfilar nesse tapete vermelho. Gente, vocês não têm ideia de quantas pessoas trabalham por trás das câmeras, não só jornalistas não, mas membros da academia, uma segurança enlouquecedora, os organizadores, para fazer essa festa acontecer. A festa que é transmitida para todos os lugares do mundo e é um dos programas de televisão mais assistidos, né? E nós estamos aqui caminhando. Na realidade, aqui é um shopping center, eu sei, super cafona. Quem vem aqui, geralmente, até se decepciona, achando que Hollywood é puro glamour. Não, é só em dia de Oscar mesmo, tá, gente? Ou então em datas pra lá de especiais. Mas no shopping, eles transformam o shopping, que você vê ali, ó, o Hot Hot, ainda dá pra ver um pedacinho, né? Mas eles transformam o shopping nessa passarela glamourosa. Então, eles realmente colocam as cortinas para as lojas não aparecerem. Na hora que loucura, no dia a dia, não é nada disso. Mas amanhã, né, para o glamour total das celebridades, vai ser. Eles sobem essa escada e lá em cima é a entrada do teatro, onde é realizada a cerimônia. Então, está aquele Oscar, também aquele Oscar ali, né? Aquela estatueta, né? Bom, a gente está aqui, não vamos cobrir a cerimônia ainda este ano, mas estamos mostrando os bastidores todos pra você. E contando o segredo, porque essa parte aqui não aparece na televisão. Isso é o que a gente não vê na TV. Então, é um segredo do Hollywood aqui pra vocês. É isso. Oscar 2015. Estamos cobrindo a Oscar Week. Eu não poderia estar mais animada a desfilar nesse tapete vermelho, né? Obviamente. E hoje, finalmente, é sábado. Está quase tudo pronto pra festa do Oscar aqui na Hollywood Boulevard. Pra vocês terem uma ideia, gente, por causa da chuva, né? Pra evitar problemas, porque ameaçou de chover, eles cobriram esse trecho do tapete vermelho. Assim garante o desfile das nossas celebridades, sem maiores confusões, né? Porque em anos anteriores choveu, o tapete fica molhado, choveu no Golden Globes. Isso causou vários problemas pra chegada da galera, né? Inclusive a galera, a imprensa mesmo, que fica cobrindo com câmeras, fios, é até perigoso. Então, esse ano, eles cobriram toda a avenida. Não é sempre que acontece isso, mas, enfim, por medida de segurança. Está quase tudo pronto. A galera aqui vai cobrir o evento amanhã. Já está aqui pra fazer os devidos testes, enfim, treinar pra ver se está tudo direitinho. Tem o pessoal que, como nós, está cobrindo também a Oscar Week, a nossa credencial vence hoje, no sábado à noite. Mas o pessoal está aqui em peso e a turma dando os últimos retoques também para a festa, pra que a festa de amanhã seja um sucesso total e absoluto. Olha quanta imprensa, gente. É uma loucura, gente, do mundo inteiro. Um sucesso absoluto. Lá no fundo, a tenda, por onde entram as celebridades. Nós vamos dar um pano aqui até a arquibancada dos sortudos que foram sorteados pra assistir a chegada das celebridades também foi coberta. Então, assim, dá um panorama, tá? Só faltam os últimos ajustes, acertos, enfim. Mas vão trabalhar, muita gente trabalhando sem parar desde segunda-feira. Na realidade, não é, o tapete não é tão longo assim. É um quarteirão grande da Hollywood Boulevard. Mas, enfim, a avenida é imensa. Mas aqui nós estamos no coração de Hollywood, onde acontece a maior festa de cinema, do entretenimento, né, em geral, né, no mundo. Então, ali, ali dentro, no Double Theater, vamos dar uma andada, porque até ontem estava fechado, né, porque o shopping estava aberto, isso aqui é um shopping center, o shopping estava aberto, mas hoje o shopping foi fechado para preparar a festa do Oscar. Então, essa é a caminhada mais básica que as nossas estrelas farão amanhã, né? E, assim, realmente não é muita coisa. Mas fica muita gente no tapete vermelho, gente, porque não é só celebridades, não. Mas produtores, escritores, a galera da academia, membros da academia que são convidados pro evento, enfim, com os seus devidos acompanhantes, a festa é muito badalada. Isso sem contar que cada celebridade traz pelo menos um assessor de imprensa. Fora empresários, né, advogados, pessoas que trabalham com eles, né, especialmente os indicados, né, e que vêm também prestigiar o evento. São as pessoas que a gente chama as pessoas da indústria, né? Enfim, então, essa galera toda que está andando aqui é a imprensa. Lá em cima é que o pessoal, que o shopping ainda está aberto e aí o pessoal pode tirar fotos e tal, que é, de fato, a entrada do W Theater, que chamava Kodak Theater e só mudou de nome, mas é o mesmo lugar e que pode ser visitado durante o ano, se alguém quiser vir a LA. O teatro é aberto pra visitação. E a bacaninha é bonito. Já fui lá algumas vezes, inclusive cobrir o Pellifest, que acontece todo ano aqui em LA agora em março e é realizado lá. E é isso, gente. Hollywood é aqui de verdade. Hollywood aqui, de fato, cobrindo os preparativos da festa do Oscar. E vamos lá, gente. Desculando o tapete vermelho do Oscar, uma cerimônia. Essas aqui são as escadas que levam a gente à porta do teatro, onde amanhã, domingão, será transmitido ao vivo todo mundo inteiro o Oscar 2015. Todo mundo na torcida. Enfim, a gente pode chegar até aqui. Não podemos entrar no teatro, mas aqui já dá pra gente ter uma noção, né, de como estão as coisas, os preparativos. Aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, o shopping que é transformado, todo mundo inteiro. Vamos lá. Valeu, o Jack.